Onde eu brigo com a minha namorada Onde eu brigo com a minha namorada Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Puxa meu cavalo de ação Segura, vai! É de São Paulo, Vanderilson C.V. Olha aqui quando eu brigo com a minha namorada Outro dia ela me liga enchendo o saco E eu digo, bebê, mas que eu falo Sem cilindro eu capotei Ouvindo o Pablo Vou escovar meus dentes com cerveja E no café tomar uma dose de cachaça Não reato esse papo de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca Mais ainda que você Bom dia o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo beber Bom dia o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo beber Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Bom dia o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo beber Bom dia o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo beber Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você O seu bilu-bilu não foi fiel a você O nome dele é Raul Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu carro Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Essa menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser fião, viola e moda o meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Dessa de ser fião, meu irmão com meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não, não deixe não Não deixe não, não deixe não Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser fião, viola e moda o meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não, não deixe não Deixa de ser fião, viola e moda o meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não, não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu carro Logo eu que amar o meu cavalo Vai começar a vaquejar, eu já tô preparado Botei a minha cela, inspiro meu jibão Minha bota de couro no cinto a me relar É grito pra todo lado E tá chegando o campeão Vai, vai, ui É de São Paulo, Vanderilson CB Vou com um olho no boi, o outro olho nela O ciclox tá preparado, pronto pra estralar O derruba o boi, tem que vir da boca dela Eu tô ligado nela, mas o povo derruba Então derruba o boi, boto logo ele no chão Sou o rei da vaquejada, vaqueiro campeão Vaqueiro, quer, raqueiro, tem que ver Eu só saio, derruba o boi na taxa E a galera diz aí Valeu, boi! Vai começar a vaquejar, eu já tô preparado Botei a minha cela, inspiro meu jibão Minha bota de couro no cinto a me relar É grito pra todo lado Tá chegando o campeão Começar a vaquejada, eu já tô preparado Botei a minha cela, inspiro meu jibão Minha bota de couro no cinto a me relar É grito pra todo lado E tá chegando o campeão Pega a torre Pega a torre, escuta o som Já tá ouvindo o nome da cidade Outro olho do boi, outro olho do melo O chicote tá preparado Pronto, bate pra lá O derruba o boi, que ri na boca dela Eu tô ligado nela, mas o povo derruba Então derruba o boi, boto logo ele no chão Sou o rei da vaquejada Vaqueiro, campeão Vaqueiro que é vaqueiro, tem que ver Eu só saí, derruba o boi na caixa E a galera diz aí Valeu, mãe! Vai começar a vaquejada, eu já tô preparado Botei a minha cela, inspiro meu jibão Minha bota de couro no cinto a me relar É grito pra todo lado Tá chegando o campeão Começar a vaquejada, eu já tô preparado Botei a minha cela, inspiro meu jibão Minha bota de couro no cinto a me relar É grito pra todo lado E tá chegando o campeão! Vai, vai! Ou música boa também Sucesso do Cavalo de Aço Tá nosso novo CD Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo Uma falta que me traz você Uma falta que me traz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Assista o tempo passar Assista o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Pra eu amar alguém de novo Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Eu só preciso de você De você Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas E vai descendo Vai descendo Várias novinhas E vai descendo Vai descendo Vem comigo Vem, vem, vai Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas E vai descendo Vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo Vai descendo Repertório novo Simbora Vai menino Só quem tá solteiro joga a mão lá em cima aí em Pernambuco Eu quero vir, eu quero vir Lá da cadeira do... Quando eu vou descaro o barulho Hoje eu vou chegar chegando, melhor em se preparando Vai lá pro dono do bar, é melhor não se atrasar Sou de buzina, carro com curtida É para que hoje quem é que ninguém é de ninguém Eu com bugira, dentro da tequila Dora o som do carro, e hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, para a novinha descendo Eu já tô vendo, para a novinha Vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo, vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo, para a novinha descendo Eu já tô vendo, para a novinha descendo Vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo, vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo É de São Paulo, Vanderilson CB Hoje eu vou chegar chegando Melhor que se preparando Falar pro dono As estudantes e as estudantes Eu vou me girar Depois da tequila Adoro o som do carro aí Hoje eu vou mandar descer Eu vou me girar Depois da tequila O som do carro aí Oi, eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Eu já tô vendo Vai descer, vai descer Antônio de Roque Antônio Dia 30 Feira Nova Todo mundo lá Ai Não, repara um ano, molez Eita, minha Desce, velhinha A banda comportada A banda roqueira A banda roqueira Mama pelo presença de cantão Essa que eu fiz agora Segundo ano E disse que eu fiz Pra alguém da turma dela Não sei o que não Bota bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Vamos botar a cela no cavalo Que o raqueiro quer correr Rosa Palmeiro Cuxa o bolo Que o raqueiro quer lançar Mas é o dia, Claria É de São Paulo Vanderilson CD Um litro de uís que eu tô levando é de caixa Eu sigo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na raquejada vai rolar o desbateiro Meu paredão na pista hoje é a barra do raqueiro Um litro de uís que eu tô levando é de caixa Eu sigo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na raquejada vai rolar o desbateiro Meu paredão na pista hoje é a barra do raqueiro Já tá uva Bota bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Ou bota a cela no cavalo Que o raqueiro quer correr Ouça o randeiro Puxa o fôlego Que o raqueiro quer dançar Até o dia, Claria Bota a cachoeira pro raio Que o raio quer beber Vou bota a cela no cavalo Que o raqueiro quer correr Ouça o randeiro Puxa o fôlego Que o raqueiro quer dançar Até o dia, Claria Báblio do arroja Báblio do arroja Vai, vai, balança pro papai Chegou no rei Olha que o litro de uísque Eu tô levando é de caixa É cinco cachoeira na boca da mulherada Hoje na raquejada vai rolar o desbateiro Meu paredão na pista hoje é a barra do raqueiro O litro de uísque eu tô levando é de caixa É cinco cachoeira na boca da mulherada Hoje na raquejada vai rolar o desbateiro Meu paredão na pista hoje é a barra do raqueiro Bota bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Vou botar a cela no cavalo Que o raqueiro quer correr Quer correr, quer correr Ouça o randeiro Puxa o fôlego Que o raqueiro quer dançar Até o dia, Claria Bota a cansaça Vão rirando, vão rirando Quer beber É dançar Vou botar a cela no cavalo Que o raqueiro quer correr Ouça o randeiro Puxa o fôlego Que o raqueiro quer dançar Bota o dia, Claria Vem vão produções Oh, oh, ui Segura o fôlego Aleluia Toma meu cavalo de aço Em plena terça-feira e eu já tô doido por ela Não posso ver um bar, eu já quero tomar gela A minha mãe falou, eu tô perdido mesmo E chega quarta-feira, eu já tô daquele jeito Aqui, acordo cedo, mais um dia de trabalho Eu olho pro relógio, pra saber que hora eu saio Assista é diversão, e a barra é confirmada Vou pegar a água e vou curtir minha balada Chegou o fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool, bora beber Chegou o fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool É de São Paulo, Banda Ilson, CP Essa galera aí Eu tenho uma pessoa feira e eu já tô doido por ela Eu posso ver um bar, minha mãe falou, eu tô perdido mesmo E chega quarta-feira, olha na pinta, corta cedo Pra saber que hora eu saio Assista é diversão, e a barra é confirmada Aonde bonés? Tá tomando um ano, pra Daniel dos Copos Chegou o fim de semana e eu papai do ano Bebe álcool Chegou o fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Chegou o fim de semana e eu já tô no automático Bebe álcool Parabéns, Alain Calim, meu Padim Pelo seu aniversário Pelo seu noivado Eita, Padim Ré Tá sabendo aí? Noivou Parabéns, Alain Calim Meu Padim Pela composição também Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo Pega Bora combinar Não vai naquela ali Eu vou dessa aqui Pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa É de São Paulo Vanderilson CB Olha, tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo Pega Bora combinar Não vai naquela ali Eu vou dessa aqui Pega a amiga Tá vendo ali parceiro Duas Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo Pega Bora combinar Não vai naquela ali Eu vou dessa aqui Eu pego ela e tu Pega a amiga Eu pego ela e tu Pega a amiga Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega a amiga Eu pego ela e tu Pega a amiga Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela Pega a amiga, eu pego ela e tu Pega a amiga, tudo preparado E foi pro baile muito louca Pra me desenvolver Só tem 18 aninhos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Pra me desenvolver Estamos ao vivo, estamos ao vivo Só quem tá solteiro joga a mão em cima aí, ó Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Ô menina muito louca, vem pra lá Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar bebe, vai dar Uma menina muito louca Vem com chuva, balançá É de São Paulo Vanderilson CT Limão Produções Vai a pena! Vai da PT! Minha menina muito louca, vem com juvá balançar Vai da PT! Minha menina muito louca, vem com juvá balançar Simbó! É, é, alovando de bonelas Se não for você, mas é sua cara Mas aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, e a galera vai pro lado E a parra é garantida, e não tem pra escurar não Eu tô falando é de empresário Estou todo parendo, dinheiro no bolso Mas já tá do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário, dinheiro no bolso Mas já tá do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário, dinheiro no bolso Mas já tá do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário, dinheiro no bolso Mas já tá do lado, quem foi que chegou? Foi a minha delma Eita! Vai, alovando de as mães, Jacaúba! Mas aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, e a galera vai pro lado E a parra é garantida, e não tem pra escurar não Eu tô falando é de empresário que estouro no palco Mas aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, a galera vai pro lado E a parra é garantida, e não tem pra escurar não Eu tô falando é de empresário Vai, vai! Dinheiro no bolso, as gata Quem foi que chegou? Dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Olha que foi o empresário Dinheiro no bolso É de São Paulo, Vanderilson CB Dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Flaviano! Flaviano, você chegou, seja bem-vindo Mais esse loiro Esse Flaviano Vai, Flaviano! É a festa do bode 2017 Foi, né, claro Foi, né, eu tô falando De volta Comprimada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto